O debate da crise capitalista reuniu nesta sexta-feira centenas de participantes de diversos países, no Fórum Social Temático, no Auditório Dante Barone, da Assembleia Legislativa. Ideias e propostas vieram de debatedores internacionais e do Brasil. Aumentar a participação popular é uma alternativa para o Estado deixar de ser refém do poder econômico, como falou o governador Tarso Genro. A nossa experiência aqui está dada já, você pega um documento que está sendo distribuído do nosso sistema de participação popular, nós temos aqui a participação conselhista, a participação democrática pela consulta popular, pelas plenárias do orçamento participativo, pelo conselhão e pela democracia virtual. São vários mecanismos de participação que começam a cercar o Estado democraticamente. Nós estamos vivendo no Brasil, no meu juízo, o resultado de um processo que se inicia quando você começa a distribuir a renda, quando você permite que camadas até então privadas da possibilidade de consumo e da possibilidade de direitos começam a vivenciar essa possibilidade de consumo. É evidente que junto com o melhor emprego, com o melhor salário, vem também uma consciência nova de novos direitos. Nós não estamos no Brasil apenas criando novos consumidores, nós estamos criando também pessoas que readquiriram, quero ressaltar muito isso, a sua autoestima. O Brasil vai vencendo o complexo de vira-lata, a população começa a romper aquela consciência de que ela não tem certos direitos que uma elite tem, ela começa a dizer não, não tem limite, eu sou cidadão, eu tenho os mesmos direitos. E desse processo de melhoria econômica e de nova consciência, decorrem naturalmente manifestações novas que nós muitas vezes não compreendemos, nós tememos, nós ficamos assustados, mas é preciso ter maturidade na sociedade brasileira para ir compreendendo esse processo. O pior caminho é o caminho da repressão, é o caminho da discriminação, é o caminho do apartar, de tentar separar áreas em que as pessoas não podem entrar ou transitar. O Fórum Social Temático se encerra neste sábado com muitos debates sobre cidades justas e sustentáveis, mobilidade urbana, inclusão social e a Assembleia dos Movimentos Sociais.